Bom pessoal, nesse vídeo eu vou explicar como criar uma bridge ou uma ponte entre a interface do access point falso do Evil Twin, que é a T0 e uma outra interface wireless que você tiver, vamos supor, W1 se tiver conectado a um outro access point, alguma coisa assim ou a interface cabeada, o que tiver o nome da sua em pós alguma coisa ou se você tiver renomeado igual eu fiz, é a T0 como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, aqui só relembrando aqui meu Firebase está rodando, já tinha até no vídeo anterior recebido uma conexão aqui da máquina do Windows 7, do Windows 10 e eu vou vir aqui, primeiramente e mandar fazer o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer dar um apt-get install bridge-outils o que esse cara aqui faz? já está instalada, é a última versão ele permite criar um comandinho chamado brctl bridge control então, esse cara vai permitir que eu crie uma ponte essa ponte entende-se por uma interface que vai permitir ligar ou conectar duas interfaces distintas então o que eu tenho que fazer? eu vou ter que pegar a interface eth0 até já tirei o endereço IP dela eu não vou colocar o endereço IP nela e a interface AT0 também está sem endereço IP se ela estiver com endereço IP qualquer se você quiser tirar rapidamente vamos supor que AT você colocou IP nela só coloca aqui, 0, 0, 0, 0 aí, vão subir ela up a eth, mesma coisa se tivesse sem, né? no caso, já está sem só dá um up aqui se ela estiver down vamos dar um clear aqui e dar um if config aqui para ver aqui, eth0, AT0, beleza o que eu vou fazer aqui? vou usar o comando primeiramente brctl add bridge adicionar ponte vamos chamar a nossa ponte aqui de muito criativamente ponte pode ser qualquer nome que você quiser brctl adicionar interface nós vamos adicionar nessa ponte que a gente criou que é a interface de bridge AT0 vamos adicionar também nessa interface a eth0 e vou fazer o seguinte eu tenho que colocar o endereço IP nessa interface vamos subir ela primeiro vamos ver se dá para a gente listar ela aqui ah lá, ela foi criada if config ponte só que ela está sem endereço IP das duas uma ou você pode ela mandar pegar o endereço IP vdhcp ah mas de onde que ela pegaria isso aqui? vamos lembrar se esse cara aqui ele é uma ponte entre o AT0 e o eth0 ela vai pegar o dhcp da sua rede cabeada ou seja, dessa interface aqui ou se você quiser você mesmo pode configurar manualmente pode ser até via if config mesmo então se eu colocar aqui if config ponte 9.2.168.1.210 255 255 255 0 coloquei na mesma rede que estavam as máquinas virtuais config ponte beleza ela está com o endereço IP agora então o que eu posso fazer agora? agora você pode usar esse cara aqui com vários dos programas que a gente aprendeu anteriormente para monitorar o tráfego exemplo você pode usar ele com EtherCAP e passar esse cara aqui como interface você pode abrir o Wireshark selecionar esse cara aqui vamos abrir o Wireshark aqui como exemplo vamos pegar ele aqui aqui ó aqui é o Wiresh attacks onde que ele está aparecendo aqui Wireshark ah tá acho que está aqui ó sniffing spoofing aqui é o Wireshark vamos rodar ele aqui pode ser perigoso rodar como root tá obrigado agradeço mas vou rodar assim mesmo então aqui ó se você ver a análise de interfaces do Wireshark aqui ó vamos puxar um pouco mais aqui você pode ver que agora tem interface ponte por que que ela está sem tráfego aqui ó ela está sem tráfego porque não tem ninguém nesse momento conectado no meu access point a partir do momento que alguém conectar no seu evil twin seu access point falso automaticamente é como se aquela pessoa estivesse na sua rede local como a sua placa de rede do Kali está como bridge ela vai receber o endereço IP do seu roteador normalmente então você não precisa configurar DHCP igual a gente fez anteriormente e você pode monitorar tudo que ela faz monitorando essa interface então pode rodar lá o EtherCAP passando menos isso esse cara como interface pode vir aqui no Wireshark pode usar o MITMF ou seja tudo aquilo que a gente estudou até agora você pode misturar e usar a imaginação para capturar e fazer o que você quiser então a grande vantagem disso aqui é que você realmente vai dar acesso à pessoa para mexer na internet e você vai monitorar tudo que ela faz então é bem bacana só antes da gente da gente encerrar só uma curiosidade aqui ó eu estou no meu caso eu estou fazendo uma bridge com essa rede aqui ó Max Carol que é a minha é TH0 que está ligado com a minha máquina do do Kali por que que essa rede de teste aqui que a gente fez anteriormente eu até comentei isso no vídeo anterior está mostrando como teste Wi-Fi 2 e não como teste Wi-Fi só igual aqui ó eu subi ela como teste Wi-Fi e ela estava mostrando ali como teste Wi-Fi 2 é pelo seguinte como a gente fez várias vezes exemplos de WEP WPA e tal tudo usando o nome teste Wi-Fi o Windows reconheceu que o nome era o mesmo mas a configuração era diferente então ele lembrou como outra rede aquele 2 lá então não é o nome tá é só que ele está quer dizer que é outra rede teste Wi-Fi bom no outro vídeo eu vou mostrar uma outra forma de a gente conseguir passar o acesso à internet para o usuário e monitorar o que ele faz na realidade vai ser uma mistura nós vamos usar o roteador de novo aí tem que ser um roteador que você já tem acesso à internet nele que esteja ligado no modo alguma coisa assim pra que? pra gente passar por um DNS dentro da máquina do Kali e dessa vez a gente vai fazer um DNS proxy nós vamos mandar apenas determinadas requisições pro Apache pra gente pegar as credenciais do usuário e o resto a gente manda de volta pro Google pra ele fazer a requisição corretamente bom, mas a gente vai falar isso no próximo vídeo então até mais pessoal